Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Seja de Bom. Hoje começa o programa de conforto diferente, andando pelas ruas aqui da Aparecida. Na verdade, eu saí do Colégio Ampeagê já, aqui da Unidade do Ensino Fundamental. Estou indo para o Petit-Piagê e depois para a Unidade Internacional. Hoje é o encerramento, a entrega dos projetos do primeiro semestre e vocês vão acompanhar tudo a partir de agora. E eu começo aqui, estou chegando na Unidade do Petit-Piagê, que fica na Vergueira Stadion. O João, nunca apareceu no meu programa, João. O João, que está sempre com esse sorriso, recebendo as crianças, os pequenininhos. Há quantos anos aqui, João? 20 anos. 20 anos, junto comigo. Não, eu estou a mais, na verdade. Trabalhando com o Jump AG, 20 anos. Mas como mãe de aluna, mais. Agora eu vou entrar para o trabalho. Tô à vontade. Quando a gente fala em trabalho de base na educação, na escola, é de base mesmo. Começa na família, né, Janaína? Eu estou aqui no Petit-Piagê, na unidade infantil do colégio, onde as crianças estão apresentando também os seus projetos. Elas também, mesmo com idade pequenininha, elas vão trabalhando algum tema. Isso é um trabalho de base, porque aí fica natural. Sim, é o momento deles criarem, aprenderem e serem protagonistas do aprendizado. E de forma lúdica, sempre brincando, mas trazendo muito significado. Cada turma tem um tema diferente que atende à curiosidade deles, né? Então, os pequenininhos exploraram os sentidos, né? Tudo muito, eles precisam pegar, solucar, tudo muito sensorial. Então, usando os sentidos para descobrir o mundo. Tivemos também muita literatura, como Monteiro Lobato. As maravilhas do sítio do Pica-Pau Amarelo, que resgata a cultura, brincadeira, magia. O nosso folclore, que é muito importante, porque nos dá a nossa essência, né? A identidade, isso é fundamental. Nós temos também nível 4, as crianças estão agora apresentando, nesse momento, explorando a cultura popular das diferentes regiões. E aí, nós finalizamos aí com os mais velhos, falando sobre diversidade. E aí, com a riqueza do trabalho, das histórias de Maurício de Souza. Também resgata brincadeiras em família, que hoje, em muitos lares, não temos. Até por conta da tecnologia. Então, essas brincadeiras agora, essa cantiga de roda, isso faz também, porque a gente sabe que esse trabalho da escola leva para a casa e vice-versa. Então, essa integração também se dá na família. Tudo se fortalece, né, Renata? Então, a gente trabalha com eles aqui, eles levam para casa, eles brincam mais em casa, eles crescem, eles têm novas experiências, e se eles forem desbravar o mundo, aonde quer que eles vão, eles vão levar a essência deles, né? Então, eles vão... Se eles forem morar em outro país, quando eles ficarem adultos, eles vão lembrar... Eles carregam. Muito forte isso. Eles carregam. Então, é papel da escola trazer a cultura popular, é papel da escola partilhar com a família, para que a família relembre, porque vem memória afetiva. Vem muitas, muitas. E essa memória afetiva é linda. E o que isso faz? Enriquece a criança, as experiências de vida. Eu acho que vincula mais. Eu acho que você hoje também está experimentando novamente isso. É, brincando de roda novamente, e como eles adoram isso. E agora a gente... Eu vi agora, e lá em cima a apresentação também me dediquei, e agora tem samba, né? Aqui tem samba, a nossa cultura, né? Então, é importantíssimo. A gente trouxe o Edgar Pereira, que ele é um sambista. Ah, eu estava com ele ontem. É, eu estava com ele ontem, ele está aqui com a gente hoje, e ele vai cantar junto com as crianças. Ah, então vamos lá, vamos assistir. Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não é um inferno de que eu devia estar Que é bonita, que é bonita, que é bonita Meus pais, vamos lá Que a vida devia ser bem melhor e será E nem há um segundo E agora eles abrem as portas dos colégios para as famílias E apresentar o que foi criado, o aprendizado, o que as crianças, os alunos absorveram todo esse tempo E é um momento sempre emocionante, né? Muito emocionante, Renata Eles estudaram muitas coisas legais, né? Eles descobriram que a arte começou lá na caverna, com a arte rupestre Depois eles viram que para pintar eles usavam pigmentos naturais, né? Da natureza Eles falavam Ah, nossa, eles usavam sangue também Então assim, foi tanta descoberta, né? Até que chegou então, finalmente, a minha área, é claro Eles descobriram a escrita Que o homem então se desenvolveu muito através da escrita, né? E fizemos então uma escrita Eu mostrei para eles a escrita egípcia Eles fizeram o nome deles, a escrita egípcia E foi um... Hoje assim, hoje os pais podem vir aqui Essa sala, por exemplo Eles encontram com a arte do Mondrian E fazem aqui um jogo de lava muito gostoso Muito interessante Muito interativo, né? Porque os pais e filhos fazem o jogo juntos É uma manhã muito querida Muito gostosa, Renata É, e eu pude conversar com alguns pais Algumas famílias Depois eu vou mostrar para vocês E como eles se surpreendem A cada momento A cada entrega de vocês Como eles são impactados por essa Por esse conhecimento das crianças E como eles estão além do que Se a gente for pensar na nossa época Não era assim Um aprendizado tão rápido Hoje é lógico A facilidade, o acesso Eles têm acesso muito fácil a tudo E vocês conseguem trazer isso realmente Para a realidade deles E a importância da disciplina E da seriedade A responsabilidade que cada um tem De acordo com o seu nível As mães ficam surpresas Porque eles raramente ficam na sala de aula Estudando mesmo Eles vivem bastante Experimentam bastante A gente faz muita atividade fora da sala Estudos do meio Fora da escola também A ideia é mostrar para eles Que o mundo é muito maior Que uma sala de aula, por exemplo É bom a gente ver o quanto eles ficam aqui Enturmados uns com os outros Eles aprendem muito, Renata Eles saem de cada ano Com muito conhecimento E isso só aumenta Ao longo da escurabilidade deles Aqui na escola E a gente vê aqui A mãozinha deles Em cada pedacinho O cuidado deles Em cada pedacinho Mas a grande atração Foi a caverna O que acontece ali na caverna? Então, eles puderam A gente criou junto com eles Uma caverna rupestre Eles puderam desenhar com carvão Entrando na caverna Os pais ouvem as crianças contando Tudo que eles aprenderam Um áudio bem bonito E aí eles entram numa sala E fazem um passeio com óculos Uma realidade virtual Eles entram realmente Numa caverna pré-histórica E veem lá os desenhos A arte rupestre De verdade Através desse óculos De realidade virtual É muito bacana Maravilhoso Parabéns mais uma vez A Ana já me acompanha Há tanto tempo Ou eu que acompanho a Ana Há tanto tempo É verdade Nossa senhora se mistura Com os meus filhos Sendo cuidados também por ela Pelos olhares A Ana aqui Há muitos anos No Jope AG E hoje levando o conteúdo Pra vocês Obrigada Obrigada a você, Renata Vocês vão entrar junto comigo Ó Na caverna Olha aqui Dá pra ver Se olhar A escrita deles aqui Ó Tá vendo? Eles reproduziram O que era Nessa época Quando os pais Caem aqui Nesse espaço Que mostra aqui A realidade De outra era Com a nossa realidade Hoje Do metaverso Pra as crianças Pros alunos É natural Agora Pros pais É algo muito impactante Isso Os pais estão tendo A experiência Que os alunos tiveram De ir Através do metaverso Ele vai entrar Para ver a arte rupestre Da caverna Da caverna De lascou É uma imersão Sensacional Isso que é legal Porque eles veem ali O que eles fizeram Mas a realidade Como era Através Do metaverso Parabéns Eu estou com o casal Mônica e Christian Doin Da Doin Motors Que são Pais de alunos Do Aqui De duas crianças Lindas Essas crianças Elas já estão Com um chip diferente Porque na nossa época Não é isso Não, de jeito nenhum Não é isso Impressionante Porque a Mônica Tem outra idade Mas não é assim Né, gente Não É incrível A do Semana passada Da Isis Estava mostrando Um pouco de engenharia Como é que Acontecia Os prédios Tortos Da cidade Cara, coisa Que a gente já imaginava Mas veio de uma explicação Que esclarece Até pra gente Né E esse projeto Hoje de escrita Legal que eu fiz Essa lição de casa Junto com elas Então aprender Aliás, é outra coisa Que quem tem filho Abaixo de 12 anos Sabe o que é A gente aprende Fazendo lição de casa E aí Olha o nível O nível de aprendizado Eu acho que eu aprendi A isso na nossa época Eu acho que eu aprendi A isso lá no Depois de 20 anos Lá no colegial Espetacular Mas o A gente entrou agora Numa caverna Espetacular O óculos De Virtual Ele nem chama de virtual Que é o Metaverso O óculos de metaverso Elas estão tendo acesso A cada coisa Que a gente Nem Muito adulto Não teve acesso Né Começa por aí E como que é em casa A preparação Porque aí tem a preparação E precisa muitas vezes De você Como é que é A gente já chega Tem a rotininha Chega diariamente Chegou as crianças De começo Tem lição Tem lição E é engraçado É o compromisso delas Né Com a lição de casa Né amor Então a gente já sabe Para tudo Prepara o ambiente Começa Vai ficar ali Uma hora Duas horas Dedicada Muitas vezes Chegam tarde Porque tem os ampliados Da escola E acordam cedo Pelo compromisso E aí elas Põem videochamada Ela e uma amiga Da outra Numa outra casa Fazendo a lição junto E aí você fica Escutando O debate Não mas aqui Era assim Era ali Então você vê que Não elas debatem E elas aceitam Muito bem E se estiver errado Que elas vão aprender No dia seguinte Corrigir com a professora Então elas tem um equilíbrio Uma segurança Não é aquela pressão Né Meu como que eu faço Eu não sei Minha mãe Se eu não souber Que ela pediu Para fazer No dia seguinte Vai corrigir E a gente aprende Junta Eu queria muito falar E ter o depoimento De você mesmo Porque eu sei Que eu sou responsável Muito Exatamente Se elas Estudarem aqui Isso pra mim É muito Importante Porque é uma confiança Mas Não tem escolha Melhor Fala a verdade Eu vou falar Tem escola melhor Na verdade Não é porque você falou Você deu a ideia Mas a gente observou Seus filhos Exatamente Que é a nossa É o exemplo Faz todo sentido Entendeu Fala e faz Mas quando nós viemos Engraçado que eu não Teve dúvida Não foi aquela coisa Pô, será que é aqui Ou será que é ali Era aqui Tipo, tá certo Que bom Que bom Que bom Que bom Tchau, tchau 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 Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Do Bernardo Do Bernardo Que eu já esqueci o nome Acabei de perguntar E é uma emoção Primeiro Primeiro uma emoção Sempre ver a apresentação de filho É verdade Agora Ver a apresentação do filho Falando em outra língua Não é uma emoção maior É um orgulho Dá, dá Dá um orgulho É verdade Até porque desde pequeno Que ele tá aqui Conforme tiver a evolução dele Da pronúncia e da fala É muito gratificante A gente conseguir ver a apresentação dele Falando tudo em inglês Acho muito bom É muito bom Ele tá aqui desde que idade? Ele entrou com um ano e cinco meses Nossa Bebezinho E vocês são da família mesmo É Ele entrou E aí a gente sempre teve em mente Dar essa oportunidade, né Pra ele falar mais de uma língua Logo que pôde Ele já entrou no internacional E tá gostando, né filho? E tem uma sequência Às vezes você não precisa colocar já Direto no internacional Sim Coloca no bilíngue Foi como a gente fez com ele Ele começou no bilíngue E no bilíngue a gente já gostou Bem pequenininho Ele já ia no bilíngue E aí gostou E quando teve a oportunidade Já foi com o internacional Também, Renata É que tem a oportunidade De fazer não só o inglês, né? Sim Tem o espanhol Que agora o Bernardo Tá super interessado, né filho? E mais pra frente Tem o alemão Tem o alemão Também Que é muito Uma oportunidade que a gente pode dar pros filhos Que é muito gratificante É um privilégio É E tem um lugar que propicia isso Fica mais gostoso Fica Menos Mais prazeroso Mais prazeroso Sim Parabéns pela escolha Obrigada, obrigada E pra finalizar Todo esse semestre Explicar pra vocês O que aconteceu O porquê Dessa movimentação toda Nessas unidades Tanto no PT-PAG Ensino Fundamental E no JP Internacional Alexandre Vieira Um atenedor da escola Que eu imagino sempre A emoção É sempre uma conclusão Apesar de ser anos E anos E anos Trabalhando pra educação Ver o crescimento Dos alunos O envolvimento Das famílias Junto com a evolução Do mundo Que tá cada vez mais rápida E vocês conseguem Acompanhar É um desafio Então por isso Essa emoção Eu sempre imagino isso E a coerência Que vocês têm Desde o ensino Do PT-PAG Até o mercado de trabalho Na verdade Então Os temas São escolhidos Pra que eles tenham Muito significado Pro aluno Então cada tema Desde o nível 1 São os pequenininhos Eles fazem uma série De degustações Eles fazem atividades Atividades vivenciais Aqui nós estamos falando Hoje Na apresentação de hoje Que é nível 4 Nível 5 Eles estão trabalhando Com a turma da Mônica São atividades Trabalhadas no nível 4 Conhecendo diversas culturas Do Brasil As músicas Toda a história De cada região Isso vai até o ensino médio Então você vê no Fundamental Dois Semana passada Tivemos Festival de teatro Então de sexto A nono ano Eles pesquisaram As obras literárias Fizeram todo o trabalho De grupo De estudo E fizeram as suas Apresentações Em inglês Português Espanhol Aí nós estamos tendo Agora lá no Fundamental A apresentação Dos primeiros anos Que você circulou Pelas unidades Onde eles estão explorando Toda a construção Da escrita Estiveram nas cavernas Foram ver as escritas Cumpestres Aí exploraram Em três dimensões Que aí entra a tecnologia Que você falou Metaverso Então eles foram explorar Um pouco como é a caverna Na França Tá toda ela mapeada Nesse ambiente De três dimensões O metaverso E todo esse trabalho Continua E a gente hoje Também tem a apresentação Do JPI Então a produção Dos alunos Do curso internacional E na nova unidade já Sim Uma vivência fantástica Você vê quantos alunos São fluentes Inglês Espanhol Então tudo isso É esse momento De culminância São duas semanas Que a gente tem De culminância Do trabalho Das produções Anuais Onde a gente tira Uma fotografia No meio do ano E é incrível O que eu acho Muito incrível É que eles conseguem Desenhar Desde o PT-PG Desde o ensino infantil Até o ensino médio Essa construção gradativa Fazendo que tudo Seja natural E não seja doloroso Para o aluno Apesar da disciplina Que eles têm que ter A responsabilidade Que eles têm que ter Seriedade com tudo E o resultado Mas Falar em resultado Mais uma vez Primeiro lugar No Enem A gente tem que deixar Marcado aí Dez anos consecutivos O colégio Jampiagê Não é doloroso Eles têm Essa responsabilidade Em tudo Mas eles conseguem Unir E trazer A escola Como uma extensão Da família mesmo Unir aqui Habilidades Não só Sala de aula Mas sociais E eles dividem isso Então é de uma forma Prazerosa Sim, então A percepção Da convivência A necessidade De você respeitar A necessidade Dos alunos Os estilos De aprendizagem O ambiente A idade Tudo isso faz parte Dessa visão Que entra No planejamento Do professor Do trabalho De formação Então os professores Estão constantemente Participando de cursos Atividades Tem vários professores Nossos Acho que a grande maioria Já é pós-graduado Um grupo enorme Tem mestrado e doutorado E são professores Que fazem pesquisa Que escrevem Que produzem Que leem Então eles estão envolvidos Com a evolução da educação E a importância Não só do desenvolvimento Acadêmico Do conteúdo estruturado Tradicional Mas de toda essa Ambientação De convivência E de valores Então a escola Tem isso muito arregado Dentro do nosso Trabalho do dia a dia Haja vista Essa nova unidade Unidade do JP Internacional Que é Realmente uma entrega Para os anos Vocês trabalham isso Há muito 14 anos São 14 anos 14 anos 14 anos Com o ensino internacional Mas agora eles entregam Para os professores Pais e alunos Uma unidade inteira Voltada e respeitando isso Essa convivência A importância Da ambiência Com toda a estrutura Para que eles tenham Que seja uma extensão Do ensino regular Agora com língua Estrangeira Mas com ambiente Para isso É e além disso Quando a gente fala Do JP A gente fala Do currículo americano Então o aluno Tem a chance De fazer O currículo brasileiro E o currículo americano Ao mesmo tempo Desde o primeiro ano Do fundamental Até o terceiro No ensino médio Recebendo o diploma De high school Americano Reconhecido Nos Estados Unidos Agora eu quero terminar O programa Que terminar Conversando com O Alexandre Para ele justamente Amarrar tudo o que aconteceu Hoje aqui Hoje não A gente está mostrando Esses projetos Vêm em semanas Mas com Eu comecei o programa Hoje passeando Pela rua Pelas ruas Aqui da Aparecida Que eles já estão dominando Mostrando que eu saio De uma unidade E vou para outra E vou para outra E na verdade É isso que acontece Ao longo dos anos Com os alunos Que começam aqui No PT-PG E vão trocando De unidade E já almejam isso O Zaya já olha E já fala Olha Vou para lá depois Quando ele apontar A unidade Da Almirante E aí eu entrando Hoje no PT O João Aqui na porta Que está aqui Há 20 anos Que começa com Os nossos filhos E agora está Com os nossos netos Assim como as professoras E isso mostra Realmente A extensão da família É todo mundo Mesmo que você Vai trocando De classes Você conhece As outras professoras Então é um ambiente Muito familiar E acolhedor Para eles E que dá Muita segurança Para a vida Então nós Temos uma preocupação Sempre de ter Os professores Acompanhados Orientados E principalmente A estabilidade Da equipe É um trabalho É um trabalho De formação De anos Então a nossa Preocupação É que essa pessoa Fique conosco Trabalhe conosco Bastante tempo E isso Eu tenho Por exemplo Pais hoje Voltando Com seus filhos E que estudaram Com os professores Que foram alunos Das professores De educação infantil Que é fantástico Essa cultura E aí está dentro De uma preocupação A gente está falando De várias unidades Cada unidade A gente tem um diretor Uma equipe de coordenação Uma equipe De apoio psicológico Toda uma estrutura De orientação educacional Então cada unidade Trabalha uma faixa de etária Por quê? Porque os ambientes A sala de educação infantil Não tem semelhança Com o fundamental 2 É um outro ambiente Se você olhar aqui Em volta Agora Toda unidade É projetada Para cada faixa etária São quatro unidades Mais internacional E mais é do bilíngue Na verdade São seis unidades Verdade E cada unidade É planejada Para uma faixa etária Para um perfil de aluno E toda a ambientação Os professores Porque a coordenação É especializada Para aquela faixa etária Sim São unidades diferentes Mas com uma unidade só Com uma unidade só Com uma unidade só E não é físico É humano E é a missão Do Colégio FG Parabéns Obrigado E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri